Estamos aqui no ônibus em direção a Cusco, estamos deixando Copacabana. É bem tranquilo aqui a travessia aqui da Bolívar-Perú. Acabamos de chegar aqui em Cusco. É bem legal aqui o hostel, agora a gente vai sair para trocar o dinheiro, para poder fazer o pagamento, o passeio das montanhas coloridas e também do transporte até Agas Calientes, que a gente não pagou ainda. Já deixamos também as roupas ali para lavar, que tipo, eu e o meu já estava sem roupa já. Eles cobram aqui 4 soles por quilo de roupa. É um valor bem acessível, bem em conta, vale a pena você não ter o trabalho de lavar sua roupa, já vem prontinha. A gente deixou agora de manhã e à tarde ele disse que já vai estar pronto. O Max, que é o senhor que nos atendeu aqui, muito simpático ele. O pessoal está fazendo a manifestação aqui na Plaza de las Armas, mas está meio fraca a manifestação, pelo que a gente está percebendo. A praça aqui é muito bonita, cara. Praça das Armas, de las Armas. A gente chegou aqui em Praça de las Armas aqui bem de manhãzinha, né? Às seis e meia da manhã, estava vazio, não tinha ninguém. Agora a gente saiu aqui para trocar o dinheiro, meu, é muito movimentado aqui. Uma muvuca mesmo. O câmbio aqui em Cusco de reais para a Solis está bem melhor do que lá em Copacabana. Como o Carlos, o nosso amigo argentino lá, tinha dito para a gente, que ele achava que ia ser melhor aqui, realmente está melhor. Lá em Copacabana, é 0,83, 0,82 centavos de Solis para comprar um real. E aqui em Cusco, 0,90, 0,93 centavos de Solis para você comprar um real. Aqui está 10 centavos melhor o preço do que lá em Copacabana. Já andamos três quadros aqui pela Avenida Sol. E de quanto forma a gente vai descendo aqui, o preço vai piorando do real. Lá em cima a gente conseguiu 0,93 centavos de Solis para um real. E aqui para baixo a gente está conseguindo 0,90 centavos de Solis para um real. E aqui está 10 centavos de Solis. E aqui está 10 centavos de Solis. Meio dia e meia agora, a gente deu umas voltas aqui pela Avenida de Cusco aqui. Quando a gente retornou aqui para a Plaza de las Armas, a manifestação aqui já tomou bastante corpo. Ela está com bem mais manifestantes agora. E aí A decisão, a patria vencerá. A manifestação engrossou bastante, agora tem bastante gente, e os caras são muito organizados aqui para fazer a manifestação, toda de cara aqui, a galera é muito bem organizada. Estamos aqui agora na municipalidade de Cusco, acho que é tipo uma prefeitura aqui para a gente comprar um ingresso que dá direito a várias atrações, é um único ingresso, tem um maior para 14 atrações e tem outro menor para 4 ou 5 atrações, se eu não me engano. O maior custa 130 soles e o menor custa 70 soles. A gente ia indo em um restaurante para almoçar, mas o pessoal demorou a atender a gente, a gente saiu do restaurante e nem sabia se aguardava a Camila e o Carlos ou almoçava. E ficamos nessa indecisão. Acabamos comendo um fast food aqui peruano, o Bembos, um sanduíche muito gostoso, e acabamos nos perdendo aqui dos nossos amigos argentinos aqui, e acabamos nos perdendo algumas horas aí. Acabamos não comprando ingresso ali na municipalidade de Cusco ali, porque o ingresso parcial só vale para um dia. Então a gente poderia comprar o ingresso, pagar os 70 soles, e não dá tempo de fazer hoje, porque já são duas e meia, né? Então a gente vai no lugar de visitação e comprar o ingresso lá na hora mesmo, para não correr o risco de passar o horário, e a gente perder o ingresso. Depois de uma caminhada cansativa novamente, como sempre, esse turismo pela Bolívia e Peru aqui, chegamos ao nosso primeiro ponto de visitação, aqui em Cusco. A entrada daquele city truck, O que eu acho que ali era 70 reais, né, que dá direito a 4 lugares, mas como o nosso tempo está meio apurado, o nosso medo era que só ia dar tempo de fazer aquele ali e nada mais, pelos 70 soles. Daí fomos abordados por alguns locais aqui, daí eles vão fazer o passeio só desse lugar para a gente por 40 soles. Pela comunidade. É, que você paga direto para a comunidade esse valor. Eles estão nos levando de carro aqui, e disseram que o passeio é feito a cavalo, né? Chegamos até no lugar aqui que os caras nos trouxeram, vamos ver o que vai ser daqui para frente agora. Pensa num negócio sinistro. Não sei você, eu tô meio que com medo. E essa pessoa que você viu, chega? Acho que nesse lado não. Já encontramos cavalinhos aqui. Acho que é verdade. E aí, Carlos, está bem? Tudo bem. Vamos ver o que sai. Camila? Me vai chá, o cabacito. E aí só? Eu tô cagando de medo. Corra, põe, surreendo, falta um, não? Sim, falta. E começamos o passeio aqui, a cavalo. Pensa num cavalo, Pedro, renta. Meu Deus, tá com pressa, mano. Pô, era o que eu queria fazer mais de uma gara, velho. A subida aqui é muito íngreme. Dá até dó dos cavalos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Meu, os cavalinhos estão subindo aqui, mas os bichinhos cansam também, hein? Chegamos no final da subida, agora pegamos uma parte de asfalto aqui. Parece que agora que vamos chegar nas ruínas aqui. Olá! Olá, minha verdade. Pra vocês, eu tô curtindo muito essa experiência aqui, não. Meu, dá dó de se cavalo, cara. Tô me sentindo um turista idiota aqui, sim. Pronto, pronto. Pronto, pra lá. Pronto, pra lá. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Uou! Até atrás da tua fêmea, né, porra? A gente está ali, beleza? Beleza? Tchau, tchau. André. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai cagado, né cara? Só tem brasileiro aqui, mano. A maioria é brasileiro. Meu Deus, mano. Deixamos os cavalos ali no pasto ali, o pessoal pediu pra gente descer. E a gente tá vindo de a pé agora aqui pra visitar ali o segundo informário pra gente, o Templo de la Luna. Chegamos até aqui em cima, tá muito vento e frio. Parece que tem que descer ali pra chegar até no Templo de la Luna. Vamos descer ali pra ver como é que é. Subimos, né? Agora descemos aqui. Encontrei um outro guia aqui no caminho pra visitar o Templo de la Luna, que é um dos mais importantes aqui do sítio. O rapaz aqui falou que tem que pagar. Em seis pessoas, né, ficaria 30 soles. Cinco soles pra cada um. Mas a galera aqui não tá querendo pagar muito, não. O Templo de la Luna fica embaixo dessa formação rochosa aqui. Eu tô muito curioso pra ver esse Templo de la Luna. Apaguei ali os cinco soles pra visitar. E ele falou que pode filmar. Estava indo pro lugar errado. Nossa, olha essas pedras todas esculpidas, cara. Olha cá, aí está o Templo. Graças! Aqui está o Templo de la Luna. É permitido ficar cinco minutos aqui, ele disse. Nossa, que escuridão. Tem uma fenda aqui. Quando a lua é cheia, a luz da lua bate aqui. E dá numa mesa, cara. Esculpida em pedra, cara. Na própria pedra. Nossa, cara. Os caras abriram um túnel na pedra, cara. Isso deve ter demorado muito tempo, cara. É muito incrível, cara. Nossa. Fiquei bem um pouquinho ali no Templo de la Luna. Pra não me dispersar do grupo, né. E agora estou seguindo aqui em direção para o Templo de la Luna. Fui recebido com uma mordida de uma cadela aqui no Templo de la Luna. Rasgou a minha calça aqui. Vamos dar uma volta por aqui. O passeio aqui é muito bom. É muito rápido. Tipo, eles falam que é um lugar mágico, espiritual e tal. Mas como é muito rápido, não dá nem para você sentir isso, entendeu? Não dá para fazer porra nenhuma. Mas aqui a paisagem é maravilhosa. É, a paisagem é massa. Olha que ponto de chão que maravilhoso. E agora... Eu achei ruim também que não foi ninguém dos locais aqui com a gente para pelo menos explicar alguma coisa meio por cima, assim, sabe? Mas vamos pegar os cavalos novamente aqui e ir para outro ponto. Quase que rasguei a minha calça no laranja parpado. Vamos lá. Vamos ajustir. Olha, o Carlos é... Não, 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 não. Um trau é esse, um trau. Eles falaram que os cavalos eram mansos e dóceis, mas eles são meio loucos de vez em quando aqui. Tem que tomar cuidado para não desequilibrar e cair do cavalo, literalmente. Deixamos os cavalos ali e agora os burros voltarão a pé. A nossa desconfiança desde o começo acabou de se concretizar. Chegamos aqui para visitar a parte do sítio mesmo, aqui onde tem umas pedras gigantes aqui formando paredes e tal. O rapaz nos pediu os tíquetes aqui. O que aconteceu? Aqueles caras que nos venderam esse passeio não nos deu nada. Então realmente era uma cilada. A gente só viu lá aquele templo de la luna, que eu paguei cinco solos para ver, senão ninguém ia ver, senão não daria para ver. A única coisa que a gente fez foi o passeio a cavalo e visitou o templo de El Mono, né? Então só foi o passeio a cavalo e a visita ao trânsito de El Mono por 40 solos. O que a gente pode ver, que é o caminho de volta, essas pedras gigantes aqui, ó. Mas o acesso ao sítio mesmo que está ali em cima, a gente não pode ter acesso porque a gente não pagou o tíquet. Então se f*** um pouquinho, mas de boa. Saímos aqui do sítio, pelo lugar que a gente deveria oficialmente ter entrado, né? Que era aqui, ó. E a gente foi por essa estrada aqui, ó. Então, dica do dia. Não aceite esse passeio mais barato de 40 solos aqui. Porque você não vai ter acesso ao sítio arqueológico. Beleza? E assim termina o nosso dia aqui em Cusco. Amanhã vamos levantar de madrugada para ir fazer o trekking lá nas Montanhas Coloridas. Falou, abraço, sucesso e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!